Ó, um jovem de 21 anos foi preso suspeito de participar do homicídio de José Geraldo Ferreira dos Santos de 57 anos e foi morto em abril deste ano enquanto trabalhava como vigia de uma construção em Montes Claros, no norte de Minas. Foi um absurdo, viu gente? Chocou toda a cidade, toda a região, foi algo que ficou assim, sabe, de uma forma revoltante pra todas as pessoas que acompanham aí a Rede Mais Record TV. Os suspeitos, eles participavam de um bloco de carnaval e teriam agredido a vítima após duas adolescentes fazerem xixi na construção onde José trabalhava e acusarem o homem de ficar espionando elas. O inquérito do caso foi concluído e seis pessoas foram indiciadas. Uma covardia, viu gente? Balança aí. As postagens em uma rede social seriam uma afronta para a polícia civil. O criminoso estaria mostrando claramente a fuga. Ele é um dos indiciados pelo homicídio de José Geraldo Ferreira dos Santos, de 57 anos, morto enquanto trabalhava como vigia durante o carnaval. Em uma das publicações, o criminoso escreveu Mas o jovem de 21 anos foi preso mesmo na zona rural de Montes Claros, no norte de Minas, cidade onde o crime aconteceu. Ele foi levado para a delegacia de plantão e, após ser ouvido, foi encaminhado para o presídio regional. O crime aconteceu no dia 24 de abril deste ano. Câmeras de segurança flagraram a movimentação em frente ao local onde o vigia trabalhava. Foram coletadas várias imagens de segurança por toda a cidade, principalmente no entorno do local do evento, que foi próximo ao ginásio poliesportivo. E com a ajuda de algumas denúncias anônimas, nós conseguimos identificar. Na verdade, era um grupo muito maior de pessoas, mas ao final, a polícia verificou que apenas seis pessoas tiveram a participação efetiva no evento. José Geraldo foi morto a pauladas e a golpes de capacete. Os agressores participavam de um bloco de carnaval. Seis pessoas foram indiciadas. Nós concluímos que seis dos autores respondem por homicídio duplamente qualificado, sendo dois maiores e quatro menores. Os quatro menores, dois, eles estão internados no centro de acautelamento e cometeram um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. E as duas menores, a justiça não deferiu a internação delas. No dia do crime, as adolescentes foram até a construção para fazer xixi. E depois disseram aos colegas que José estaria espionando elas. Irritados, os jovens agrediram a vítima. A polícia concluiu que foram as menores quem incitaram a violência. E mais, o vigia era inocente. E foi apurada a participação delas na modalidade de induzir os outros à prática do homicídio. Elas só não estão acauteladas, mas foi provado que elas tiveram uma participação intelectual no crime. Inclusive, algumas testemunhas foram ouvidas e não confirmou que o vigia teria as observado. O vigia não tinha passagem pela polícia. Ele chegou a ficar cinco dias internado. O laudo de necrópsia confirmou que o que causou a morte foi o traumatismo crâniano. Em razão dos golpes de paulada e os golpes de capacete que ele levou. Segundo a polícia civil, os agressores estavam sob o efeito de álcool e drogas. Eles foram ouvidos no decorrer das investigações e não apresentaram arrependimento. Todos confessaram participação no crime. A delegada não tem dúvidas de que a intenção dos investigados era matar a vítima. Foi apurado que o vigia já estava desacordado com alguns golpes de pauladas que ele levou. E mesmo assim, os autores retornaram ao local e atingiram os golpes de capacete. Alguns autores possuíam passagens por tráfico de drogas e por rumo. Várias pessoas foram ouvidas no inquérito policial. O inquérito policial foi concluído e será encaminhado à justiça. Outro jovem de 21 anos continua foragido e é procurado pela polícia.